E aí galera, Alexander Labs aqui, dando continuidade ao nosso detonado de Monster Hunter Rising. Meus amigos, no último episódio a gente fez quest aqui do nível 2, ok? Agora vamos fazer alguma coisa do nível 3, mas antes, quero bater um papo com o pessoal aqui do vilarejo que está querendo conversar. Encorajador ver todos os aldeões se preparando para a calamidade iminente com tamanho ardor e determinação. Mas impressionante é a aptidão para o combate que muitos jovens aldeões que não são caçadores de monstros. Outra da mente a senhorita Hinoa, senhorita Minoto, senhorita Yomoki e a Messiyoki. Embora talvez uma cultura forjada a ferro e fogo como a de Kamura fosse de esperar. Eu acho que ele quer me entregar, né? Desbloqueie a planície arenosa. Eu não vou fazer isso agora. Vou deixar quietinho isso aí. A gente faz isso num vídeo separado. Ficar organizado. Vamos conversar com o mestre dos caninos e o Kai. Estou desenvolvendo um novo equipamento de amicão, mas fiquei sem materiais e preciso terminar o protótipo. Sem querer abusar, mas você poderia compartilhar alguns materiais que você tem. Troca e eu vou te dar um equipamento especial de amicão. Não é um mau negócio, não acha? Me avisa se decidir alguma coisa. Vai dar a sombrinha de guarda. Deixa eu ver aqui se eu já tenho esse material disponível. É minério de ferro e minério de malaquita. Eu até já tenho esse material. Então a gente pode fazer a entrega aí. Sombrinha de guarda. Beleza. Quem mais quer conversar aqui? E a Mog? Temos uma crise enorme aqui. Tipo, uma crise zonal. O fornecedor de ingredientes foi atacado por um bando de monstros horrendos nas ruínas do templo. Digo, ele não se machucou nem nada, mas acabou derrubando as mercadorias por todo lugar na fuga. Agora ele está deprimido e se sentindo culpado. Você pode recuperar aqueles ingredientes para a gente. Vou descobrir onde eles estão e marcar no seu mapa. Isso animaria o fornecedor com certeza. E você também experimentaria meus dangos novos. O farrabozinho, bem fofinho. Corrida por subimento, uma nova missão de nível 3. Adicionada. Fiquei tão boa em fazer dangos de coelhos que eles estão mais deliciosos do que nunca. Agora o efeito para quem come esses dangos ficou ainda mais poderoso e energizante do que antes. Atualizei o menu. Então conferido, todo o prato nele é super gostoso. Você vai querer pedir um monte deles. Beleza. Dá mais uma olhada aqui. Praça dos amigos. Seu quarto. Área de preparação. E área de encontro. Bom, como eu não preto... Vamos dar uma olhada aqui na área de encontro. Leps, tenho boas notícias da cantina pra você. Melhoramos o nosso equipamento de fazer dangos pra produzir dangos de coelhos ainda mais deliciosos. Agora, quando você comer aqui, vai ter mais energia do que antes. Pode apostar. Adicionamos novos dangos. Foi um esforço em equipe fazê-los. Mas ficaram maravilhosos. Ok. Tem gente aqui também. O gatinho. Tem uma notícia especial pro meu melhor cliente. Tô com um estoque novo pra você. Já que você tá fazendo um trabalho tão bom. Dá uma olhada antes de partir pra sua missão. Bom, vamos ver aqui se eu tô precisando de alguma coisa. Eu acho que eu tô tranquilo, né? Tô bem tranquilo. Beleza. Bom, deixa eu ver. Eu acho que isso é o principal. Praça de amigos. Depois eu vou lá. Não vou agora, não. Então vamos fazer agora a quest do Quezu. Aqui é a nova quest que abriu, né? Que é aquela que aparece... Aparece aqui o balãozinho, né? Depois a gente pode fazer ela. Fazer o Quezu. Aproveitar que a gente tá com arma de fogo. Que causa um dano legal nele. Esse aqui. Ele não é uma... 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 Que quest. Mas a gente vai fazer ele assim mesmo. Vamos só comer alguma coisa. E a gente sai do pra quest. Vou comer o mesmo de sempre. Melhora... Melhora... Tem uma chance de melhorar ali, né? Enfiação da arma. Recuperação de itens e tudo mais. Bom. É isso. Vamos pra quest então. Nocturnal creatures coming out to feast. Find themselves becoming prey to this long-necked beast. Down the hatch they go, definitely deceased. Craven, miscreant, show your mug if you dare. Feio com força, né? Olhar vazio, o Quezu. Esse sabe ser feio. Com vontade. Ó, interrogação. Tá longe pra caramba. Tá bem longe, né? Será que ele tá lá naquela caverna, lá no fim do mapa? Tem um Aquino Sun aqui, ó. Dando um Rolê. A entrada dessa caverna vai ser lá na 10, né? Opa! Será que eu vou cair no lugar que eu não devia? Aí. Vou pegar pelo menos um Espírito e Pássaro aqui. Pegamos quase nada, hein? Vamos só na Fé. Vai ser uma luta nova. Com os novos gameplays das armas, né? Tentei counterar, né? Vai dar o último golpe. Não deu, mano. Vai dar o último. E aí, passou o primeiro nível espiritual. Tá tirando um daninho bravo, hein? Ó, isso aqui vem da cabeça dele. Aí, último hit. Na cabeça. Hum, bom demais. Subi aqui. Vermelhinho de novo. Gritou. Espera passar. Subiu. Dando trago. Esquivei. Hum, que esquiva lindo, hein? Rapaz, não dá mole aqui não, né? Porque o dano dele tá forte, ó. Apesar dele ser meio cegueta. O dano dele tá forte. Toma. Tira um daninho legal. Hum, poderia ter voltado a fiação. Antes de subir, né? Tá bom. Já subiu. Mesmo parado, ele... Olha isso, cara. Hum, se ele me der mais uma... Se ele tivesse preso... Vocês sabem o que ia acontecer, né? Olha lá. Ele vai soco, na verdade. Vai, vai, vai. Ele tira muito dano, né? Vamos pegar o cachorro aqui. O cachorro, tá? Volta a fiação. Volta a fiação. Correu. Coitado do gato. Faster! Pra onde ele foi, foi lá pra fora. Eu sei. E se o mineiro é de ferro? E se o mineiro é de ferro? Vai. O quê? Bom. Dei sorte, hein? Vou usar uma unutra aqui. Tá. aqui na água fica mais forte né o dano elétrico dano de raio caiu agora tem que subir caiu de novo bora 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 acho que deve estar quase já perigou muito caiu GG deu quanto tempo 7 minutos muito bom long sword de fogo botando pra lascar pulando lá de raio pegamos tem alguma coisa aqui que dá pra gente pegar acho que não né só uma plantinha aqui tamambaio de água é praticamente nada deu pra salvar muito bom né ele é uma quest opcional mas ainda assim eu quero abrir a árvore dele lá no ferreiro pra gente abrir coisas de raio eu farmei um pouquinho o quezu pra pegar a glândula de raio ele farmei o anteca pra poder pegar uma pele quente e precisei ir na floresta pegar um cristal de luz pra poder fazer essa long sword aqui de raio tá que a gente vai usar bom agora vamos fazer mais um monstro deixa eu ver quem faremos quem temos disponível aqui no momento vamos fazer o tetranodon vamos fazer o tetranodon essas cutzinhas estão muito bonitas lutador anfíbio tetranodon o xin tá aqui na área 7 pior que eu ainda não sei muito as rotas de espiripássaro desse lugar ó tem um buffzinho aqui de defesa tem um espiripássaro aqui cabe inseto de alguma coisa né nossa que bicho lento mano você viu ele faz que vai atacar quando você pensa que ele ataca engana muito né ficar aqui nas costas dele opa conseguiu uma esquiva de último segundo ali opa mais uma é arma de raia faz um estrago nele vem cá vem cá hum essa vai doer vai 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 ultimo vitch errou ultimo vitch errou Eu faço isso. Toma. Calma, calma. Sai, sai, sai. Pegou. Ai. Você é o meu melhor amigo. Tchau! Fica! Toma! Essa doeu, hein? Nossa, ele demora muito, mano. Ele faz que vai atacar e não ataca. Não engana muito pra fazer o counter. Toma nessa barrigona, ó! Tome! Hum, essa doeu, hein? Ele já ia sair da área, eu acho, né? Bati antes nele. Vai cá! Será que morreu? Acho que morri, hein? Não morreu. Vem, vem, quente! Ah, moleque! Com um corte de samurai, hein, mano! Caramba! Se tivesse replay, hein? Essa parte foi bonita, hein? Esse ataque final, hein? Foi um counter. Madre Pérola Brill! Talvez seja o item raro dele, hein? Pelo menos o símbolo é dos itens raros, né? Carapaça de pedra. Quanto que deu? Quatro minutos e quarenta e um. Show de boletas! Como dizem, eu gosto da verdade, eu gosto da play. É isso, meus amigos. Mostro o set pra vocês lá fora. Ah, isso não funciona! Uns itens dele. Coro de tetanodon, carapaça, glândula de água, né? Show de bola! Vamos fazer o tetanodon mais uma vez. Só que agora eu vou te lançar, mano. Mostrar aqui os equipamentos rapidinho. Pra quem quiser saber quais equipamentos eu tô usando. Tô usando essa tensão total. Aqui. Que é uma lançar arma de raio. Ok? O status, no momento, tá... 106 de ataque, 13 de elemento de raio, 20% de afinidade. Bastante boa a afinidade da arma, né? O que mais que temos aqui? Ah, tá. As skills que estão disponíveis. Vamos dar uma olhada. Reforço de ataque, 2. Olíquitico, 2. Bainha rápida, já que ela é uma arma um pouquinho lenta, né? E resistência e atordoamento, 1. Pronto. Ele vai lá no 10. Aqui no 7, normalmente tem uns peixes que ficam passeando. Às vezes pode dar sorte de... Aqui, ó. Acho que esse aqui tá dando defesa, né? Às vezes dá ataque. Aqui vem a dor. Já vamos começar agressivo. Vamos começar agressivo. E os passarinhos estão atacando aí também, parece. Sai da frente. Parece que o Xebrado. Opa! Quase, hein? Vem lá! Hum, essa doeu, hein? Essa doeu, hein? Essa doeu, e essa vai doer mais. Opa! Pensei que tinha cabins sete prontas e não tinha. Tem que recarregar os frascos, senão... Falta a hora que você precisa. Hum... Usei um pouco antes esse elemento. E ele é bastante lindo. Esse golpe dele aí, ó Eu tava no escudo e não segurou Tem golpes que só seguram mais pra frente No jogo, quando você Conseguiu um Um aumento de bloqueio Tá vendo, ó Esse golpe dele é brabo Toma! Essa doeu, hein Olha o cachorro montonei, mano Vocês viram? Bom, tá me incomodando bastante A fiação Está amarelo Vem cá, cachorro Bora, bora Aí correu Correu na hora adequada Porque eu tava Doido também pra afiar a arma Bora Que legal Essa doeu, hein? Vai doer Já vamos montar nele também Vamos ver pra onde Tem esse corredorzinho aqui, ó Pra facilitar Esses passarinho aí Estão enchendo o saco, hein Tome, tome Essa doeu, hein Nossa, tava descarregado Eu vou botar nele também Deu cinco minutos Quarenta e três Eu vou botar isso de bom uso Não se preocupe Show de boletas Glândula d'água Boa Com certeza Com certeza as armas dele Pedem essa glândula Normalmente essa glândula É um pouquinho rara Em todos os bichos elementais, né? Bicho de água Bicho elétrico De raio, né? Dessa forma, meus amigos A gente finaliza esse vídeo, tá? Que era o objetivo aí A gente fazer o tetranodon Aproveitei pra fazer também O quesu Pegar umas armas de raio Beleza? Deixei os equipamentos aí Espero que vocês tenham gostado Deixa um comentário aí pra fortalecer Não esquece de avaliar com like Ou deslike Se você é novo Fica um convite pra se inscrever Segue nossas lives Lá na plataforma roxinha LapsTV Mas é isso Vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui!